O aplicativo começou a funcionar nesta quinta-feira com mais de 4 mil vagas disponíveis para todo o Estado. O Minha Vaga é uma ferramenta tecnológica criada para facilitar o acesso de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente quer facilitar a vida do trabalhador. Ele vai abrir o aplicativo, ele vai ver a vaga dele, ele já vai agendar a entrevista dele. A gente quer facilitar mais esse atendimento e entender que é mais um passo a trazer esse trabalhador. A gente já faz feirões de emprego, a gente dá qualificação profissional, eles recebem vale transporte para ir nas entrevistas quando tem dificuldade e agora tem informação na palma da mão. O aplicativo foi desenvolvido durante dois anos pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, o Cotec, sob a coordenação do Goiás Social e em parceria com a Secretaria da Retomada. O Minha Vaga pode ser baixado por qualquer smartphone e futuramente vai ganhar novas ferramentas. Ele faz o cadastro dele, se ele quiser pleitear uma das vagas, coloca o perfil dele e essa é a versão inicial do aplicativo, que vai vir com várias novidades ao longo do tempo. Então você vai estar passando, se está perto da sua casa, tiver um feirão de entrevistas de emprego, ele vai ser avisado. Se ingressar uma vaga nova, no segmento que ele escolheu, ele vai ser avisado. Então a gente quer o máximo possível diminuir essa distância entre o trabalhador e essa vaga de emprego. O evento de lançamento do aplicativo foi realizado na sede da FEComércio. Para o presidente do órgão, a ferramenta trará agilidade nas contratações e beneficia tanto quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, quanto o próprio empregador. As empresas da área imobiliária buscam mão de obra qualificada e não tem pessoas para trabalhar. E o aplicativo vai ser o instrumento que a gente vai poder também divulgar o que nós temos de vaga para novos empregos. A expectativa é que o número de vagas aumente de forma considerável nos próximos dias. Isso porque as contratações de temporários já começaram para o fim do ano. Segundo a FEComércio, a expectativa é que em breve sejam anunciadas cerca de 8 mil novas vagas de emprego. Grande parte delas estará disponível no aplicativo Minha Vaga. Imagino que em torno de 30% dessas vagas acabam se efetivando. E o comerciante que está à frente do seu negócio tem muita expectativa com o Natal. E, consequentemente, a geração de emprego sempre é um fator muito positivo. Durante o evento, também foi assinado um termo de parceria entre a Secretaria da Retomada e o SENAC Goiás para a realização de cursos profissionalizantes nas cidades de Goiânia, Aparecida e Lusiânia. Todas as pessoas que procurarem um cine em busca de emprego vão ter acesso a um edital do SENAC com vários cursos gratuitos, dentro do programa de gratuidade do SENAC. Então, inicialmente, nós estamos ofertando os cursos em Goiânia, Aparecida e Lusiânia. Vão em várias áreas, às vezes a área da tecnologia, a área administrativa, gastronomia. São mais de 13 cursos ofertados inicialmente. Para ter acesso ao curso, entra no site do SENAC, no go.senac.com.br ou no próprio CINE será indicado o caminho adequado.